e boa tarde pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui na horta você aprende pessoal tá afim de plantar uma pimentinha aí chegou no lugar certo pessoal vai se inscrever no canal aí ativando as notificações mete o dedo no like aí para vocês não custa nada para a gente ajuda muito pessoal para quem não conhece meu nome é de volta pessoal é a pimenta cambuci não sei se vocês conhecem aí pessoal plantei 300 pezinhos aqui para experimentar eu nunca plantei não mas tá bonita viu eu fiz a desbrota dela na canelinha aqui pessoal podem ver lá deixei da furquinha para cima agora vai engaiar já passei um fitilo nela aqui mas ela tava meio sem bambu aqui pessoal ela tá meio apertado o serviço então passou o bambu meio longe aqui mas eu vou por mais um no meio ali ó vou por mais um bambu no meio aqui tá com 10 pé mas vou por mais um ficar com 5 nós passemos um fitilo aqui só para não tombar aqui que nós vai ter que cortar cortar bambu para o tomate também nós vamos aproveitar cortar mais uns a mais e pouco no meio da pimenta pessoal essa pimenta que é o seguinte e eu plantei 300 pé dela aí e eu fiz uma adubação agora e no plantio quer dizer né eu fiz uma adubação no plantio com 4,148 calcário joguei mais ou menos aí pessoal vou jogar umas 30 gramas ou menos de 4,148 por cova e umas 30 de calcário agora essa semana nem ontem eu fiz uma adubação de nitrato de cálcio joguei mais ou menos 5 gramas por pé aí fiz o gotejamento aí eu não fiz no aferte não pessoal eu joguei direto que aqui os pés tá muito longe aí vocês podem ver aí ó eu joguei direto no pé e nós tamo aí pessoal olha como é que tá bonitinha a pimentinha pimenta cambuci tá filéio pimenta cambuci é uma planta barata pessoal as muda eu paguei eu paguei cinquenta reais a bandeja de cento e sessenta muda aqui ficou aqui ficou sem reais cento e vinte reais a duas bandeja não cem reais cem reais cem reais a duas bandeja é uma planta que fica barata né pessoal é uma planta cara então é isso aí pessoal um vídeo básico se está tendo uma base aí que plantou um pedaço de pimenta aí qualquer dúvida aí qualquer chama nós aí pessoal segue nós no instagram também lá arroba 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 aqui na horta você tudo junto lá no instagram lá quem quiser perguntar alguma coisa lá nós estarei respondendo forte abraço a todos aí fiquem todos com deus e tchau obrigado olá 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 ol